Aliás, uma coisa interessante, se você olha a história de um país como Coreia do Sul. A Coreia do Sul, em 1950, 60, era um país pobre. Inclusive, nós temos até uma boa comunidade coreana que está no Brasil, especialmente em São Paulo, que migrou nesses tempos difíceis, dos anos 60, com os anos 70. A pessoa não sabe, mas a Coreia do Sul teve um caminho de evangelização significativo no final do século XIX, começo do século XX, que teve uma força muito maior depois dos anos 60. Por incrível que pareça, em algumas décadas, a Coreia do Sul se tornou metade cristã. E as maiores igrejas protestantes do mundo estão na Coreia. Eu estive em Seul, ainda hoje, principalmente hoje. Eu já fui também em Seul, espetacular. Eu fui numa igreja presbiteriana tradicional, de quarta-feira. A igreja vai ter umas 5 mil pessoas. Na quarta-feira. Na quarta-feira. No domingo, só para cuidar do trânsito em volta da igreja, tinha 100 indivíduos para ajudar o pessoal a colocar o carro aqui, estacionar. Então, é impressionante a transformação. É a terceira maior força missionária do mundo. Coreia. Você vai para Israel. Na verdade, proporcionalmente, é a maior. Talvez a maior. Você vai para Israel, você está esbarrando em coreano lá. Tem sete igrejas coreanas em Jerusalém. Por causa da fé, toda hora coreano chegando em Israel para conhecer. E a dedicação. Eu fui, dei assessoria direta como um conselheiro de um seminário coreano aqui em São Paulo. A dificuldade com os coreanos é o quê? Eles têm culto de oração de madrugada todos os dias. Aí, os alunos chegavam para ter aula lá no campo. Estavam pegando porque a exigência é muito grande. Então, é impressionante. Hoje, você tem uma força protestante e evangélica. Também tem um movimento católico forte. Impressionante. E hoje, você vê a Coreia do Sul, que era um país considerado até, vamos dizer, frágil diante das potências. Acho que é o pior lugar do mundo para ser estado. Do lado da Rússia, do Japão e da China. E da Coreia do Norte. E da Coreia do Norte, que foi uma divisão decorrente das confusões. Mas, assim, você imagina que você está diante de um pessoal que sempre invadiu e pegou todo mundo para bater. A Coreia está ali. O povo mais sofrido. E eles sempre foram vistos como discriminados, inferiores. A ocupação japonesa ali foi horrível. Depois, a Revolução Comunista no Norte foi um problema grave. Então, o coreano sempre teve, naquela região, um sentimento de inferioridade. Por causa da mudança forte, Coreia hoje tem Hyundai, Coreia hoje tem Samsung. É um país impressionante. E é um país do tamanho de Santa Catarina. É incrível. É um país muito impressionante. E, além disso, fazem comida muito boa. Não, isso... Opa, opa. Você não gosta? Pimenta, não. Para. Japonesa pode me chamar. Nossa, a comida coreana é muito boa. Não, não, não. Ele já me levou a um restaurante e quase morri. E você foi para visitar? Então, eu estive no Extremo Oriente umas sete vezes. No Japão, na China, viajei por vários países. Então, eu fui numa mistura de viagem cultural como viagem também com foco cristão. O que aconteceu foi o seguinte... Nossa, queria muito fazer esse circuito. Japão é um espetáculo, Coreia é um espetáculo. De contexto com principal finalidade de ajudar os chineses que teriam liberdade de ir lá de vez em quando e conseguir fazer... Porque esse projeto do Rota que eu apresentei aqui, ele está sendo traduzido para 14 línguas, né? E, entre elas, uma das pioneiras foi o mandarim. Então, a gente desenvolveu um comentário bíblico e aí o pessoal ali perto tem mais acesso a essa realidade. Mas vamos ver, essa viagem por o Oriente é show de bola, né? Poxa, demais. É uma experiência. E, entre eles, uma experiência. E, entre eles... E, entre eles... E, entre eles... E, entre eles... Obrigado.